Salve, salve galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já vou te convidar a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e cara, se inscreve, se inscreve no canal que é muito importante pra você e não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, a atuação do Stephen Curry no jogo 4 contra o Boston Celtics ainda tá gerando muitos comentários, ainda tá gerando muitas discussões, porque tem muita gente discutindo e colocando em dúvida se essa foi ou não a melhor atuação de Stephen Curry na carreira. Mas pra mim não tem nem discussão, pra mim essa é a melhor e maior performance individual que o Stephen Curry já teve em toda a sua carreira. Não só pelos 43 pontos, pelos 10 rebotes e pelas 7 sextas de 3, não só por conta disso, mas por conta de todo o contexto desse jogo, do grau de exigência que era esperado do Curry, por toda a pressão que o Warriors estava passando, pra mim essa foi a melhor e maior performance que o Curry já teve em toda a sua carreira. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, falar sobre alguns recordes que o Curry quebrou somente nesse jogo e, obviamente, dar a minha opinião, os motivos que me levam a acreditar que essa foi a melhor performance da carreira do Curry. Antes, vai aí um recadinho pra você que não quer perder nenhum jogo dessas finais. Escuta o recadinho que daqui a pouco a gente começa. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o All, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o All, você vai ter direito a 7 dias gratuitos pra testar a plataforma e, depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas, ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então, não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Velho, se a gente for dissecar mesmo a performance do Curry, a gente vê que ele rompeu várias marcas dentro da NBA. A primeira delas foi a seguinte, né, o Curry, ele meteu 7 bolas de 3, né, nesse jogo e foi a segunda vez que ele conseguiu fazer isso em uma final de NBA. O único outro jogador que teve esses números duas vezes, né, 7 bolas de 3 em uma final duas vezes, foi o Ray Allen. Então, o Curry já tá numa lista muito seleta de jogadores que conseguiram ter 7 bolas de 3 em um jogo de finais mais de uma vez. Outro número interessante é que o Curry se tornou o segundo armador da história a ter uma performance de pelo menos 40 pontos e 10 rebotes em uma final da NBA. O último, o único cara, além do Curry, que conseguiu fazer isso, foi o Dwayne Wade em 2006. Então, essa performance do Curry é simplesmente gigantesca. Mas, como eu disse, pra mim não são só os números que surpreendem, não são só os números que fazem com que o Curry tenha tido a melhor atuação da história da sua carreira. Mas, pra mim, o que faz com que o Curry possa dizer que essa performance do jogo 4 foi a melhor foi pelo contexto, né, cara. O Warriors entrou nesse jogo 4 com a possibilidade de tomar uma desvantagem de 3 a 1 e de basicamente dar adeus ao título dessa temporada. Porque a gente sabe, é muito difícil um time conseguir virar um 3 a 1 em uma final de NBA. E o próprio Golden State sabe como é difícil porque foi o único time na história que tomou uma virada de 3 a 1 em uma final de NBA, lá pro Cleveland Cavaliers em 2016. Eu acho que o torcedor do Warriors se lembra bem como é difícil disso acontecer. Então, se o Warriors perdesse esse jogo 4, pra mim o Warriors dava adeus ao título. Pra mim o Warriors não conseguiria vencer 3 jogos seguidos contra o Boston Celtics. Então, a pressão era muito grande. E, além da pressão do resultado, o Curry e o Warriors teve que lidar também com a pressão de jogar fora de casa. Tudo estava favorável pro Celtics nesse jogo 4. O time jogava em casa, o time poderia abrir o 3 a 1 e o time vinha de um jogo em que engoliu o Golden State Warriors. Então, tudo conspirava a favor do Celtics. O normal seria o Warriors perder nesse jogo 4. Mas, quando você tem o Stephen Curry no seu time, você pode contar com o impossível, você pode contar com o inesperado. Como, por exemplo, o Curry no terceiro quarto, onde o Warriors estava melhor no jogo, mas ainda não tinha conseguido assumir a liderança no placar. Você pode contar que o Curry vai meter 3 bolas de 3 simplesmente impossíveis pra um jogador normal. Você pode contar com isso. Em um jogo em que o Celtics estava defendendo muito bem, você, tendo o Stephen Curry, pode contar com o cara metendo 7 bolas de 3 no jogo e terminando a partida com 43 pontos. Você pode contar com isso. Só quem tem o Stephen Curry pode contar com esses milagres na bola de 3. Ele é o único cara na NBA capaz de fazer isso. Por quê? Porque ele é o maior arremessador de todos os tempos da liga. Não tem discussão mais. Acho que depois desse jogo 4, não tem quem vá discordar que o Curry é o maior arremessador da história da liga. O Curry é um jogador fantástico. E pra mim, esse jogo 4 só comprovou isso. E pra quem acha que eu sou hater do Curry, né? Tem uma galera que acha que eu sou hater do Curry. Olha como que eu tô exaltando esse cara. Não tem como você ser hater do Curry. Você pode não gostar, você pode não simpatizar com o estilo de jogo do Warriors e o próprio estilo de jogo do Curry. Mas você não pode dizer que esse cara não é absurdo. Que esse cara não é incrível. Que esse cara não é um dos maiores da história. Porque esse jogo 4 é a prova disso, cara. É a prova disso. E assim, né, velho? O Curry foi tão gigantesco que ele rompeu uma marca de Michael Jordan nesse jogo, né? O Curry, ele teve mais pontos do que todos os titulares do Golden State somados, né? O Curry teve 43 e os outros titulares tiveram 39. O único jogador na história que conseguiu fazer isso antes do Curry foi o Michael Jordan em 1998. Então, irmão, é bizarro. Eu não tô falando que os titulares também... Esse recorde também não é pra dizer que os titulares do Warriors foram nulos. Óbvio que não. O Andrew Higgins teve um bom jogo. O Clay Thompson jogou bem no terceiro quarto. O Jordan Poole foi bem. Mas o Curry, ele foi tão magistral que ele ofuscou completamente o jogo dos outros titulares. E assim, não pense que é só eu que acho que essa foi a melhor atuação da carreira do Curry, não. O próprio Clay Thompson, que, pô, cansou de ver o Curry destruir jogos, ele afirmou que essa foi a melhor atuação da carreira do Curry. Então, óbvio que o cara teve atuações brilhantes, né? Principalmente na sua temporada de MVP Unânime, o Curry teve jogos de tirar o fôlego. Mas pra mim, nenhum jogo foi maior do que esse. Porque, como eu disse, tudo era desfavorável ao Golden State. O normal seria o Warriors perder e o Celtics vencer. E o Curry, contrariando todas as previsões, botou o jogo debaixo do braço e acabou. Eu até coloquei no meu Twitter que poucas vezes na história da liga tivemos um jogador com o impacto que o Curry tem. Pouquíssimas vezes. Raríssimas as vezes a gente viu um jogador tendo o impacto que esse cara tem em quadra. Então, eu fiquei de boca aberta. Foi uma daquelas atuações em que eu ficava sem acreditar quando o Curry pegava na bola. Eu falo, velho, o cara teve jogadas ali que jogadores normais da NBA jamais conseguiriam realizar. Não só bola de três, mas teve uma jogada em que ele foi pra cima do Robert Williams e do Marcos Smart. E ele conseguiu passar dos dois. Meteu um floater de média distância. Que foi algo lindo. Foi algo que eu bati palma. Mas e aí, cara? O que você achou desse jogo do Curry? O que você achou dessa performance? Concorda que foi a melhor atuação individual da carreira dele? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Se curtiu o vídeo, bichão, deixa o like. Se inscreve no canal que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, hoje ainda vai ter vídeo pra caramba. Muito vídeo bacana. Então, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nada. E no mais é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo aí pela audiência. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.